Terminou nesta segunda-feira a Copa Valadares de Parapente. O campeonato reuniu pilotos de diversas cidades que coloriram o céu de governador Valadares. A imagem é bonita, né? Um total de 54 pilotos participaram da classificação. Os seis melhores posicionados foram Evandro Lupis, eu espero que... Ou Lupis, né? Do Clube Patrocinante de Voo Livre. Michel de Almeida, da Associação dos Pilotos de Parapente das Serras do Caparaó. Samuel Milani, do Clube de Aviões da Serra. Emerson Souza, da Associação Voo Livre e Bituruna. O Emerson é o meu amigo lá do curso de publicidade, ô Felipe? Será que é? É ele, pô! Aí sim, Emerson! Tamo junto! Sebá de Freitas, da Associação dos Pilotos de Parapente das Serras do Caparaó. E Matheus Faria, da Associação Voo Livre e Bituruna. Aplausos para os classificados. E eu sonho um dia, olhar pro alto ali, ó, daquele jeito. E ver lá em cima, de pendurado numa asa dessa, ele, Jairão. Meu sonho de consumo, ver o Jairão em cima da vela dessa.